Salve, salve quebrada, sejam bem-vindos ao episódio número 77 Estamos aqui na Union Square hoje O vídeo de hoje vai ser baseado em mensagens que eu recebo muito no Instagram Pessoas me perguntando todo o tempo Ah, meu visto foi negado, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer agora? Mas aí eu falei, bom, vou fazer esse vídeo Que aí eu já respondo as pessoas pelo vídeo, certo? Então vamos lá, quatro motivos hoje pelo qual o seu visto não foi aprovado E pra você que tá pra tirar o visto, já presta atenção no vídeo Que de repente tem uma dica valiosa aí pra você E também no final eu vou falar uma dica especial pra quem tá tirando o visto Tanto faz turista, estudante E também vou falar um mito Que muita gente me pergunta Se acha que é verdade uma coisa sobre tirar o visto É o mito, vou falar pra vocês Mas vamos pra umas ceninhas aqui Que aqui tá bonito hoje, domingueira Top, segue nós lá no Instagram Que também de vez em quando a gente responde umas perguntas lá Certo? É nóis que boa Certo, vamos lá então Primeiro motivo pelo qual o seu visto não foi aprovado Esse é o motivo mais principal Vou começar dos mais importantes pros menos importantes, certo? Então o primeiro motivo Por causa de vínculos Deixa eu tirar esse fone aqui pra eu entender o que eu tô falando também, né? Vamos lá Vínculos O que é vínculos? Vínculos que provam que você não vai abandonar o Brasil E vai morar pra sempre nos Estados Unidos Esses vínculos são casa no seu nome No caso imóveis, né? No seu nome não precisa ser casa, pode ser um apartamento Automóveis no seu nome Carro, moto, whatever Você tá matriculado em instituição de estudo No caso pode ser faculdade, curso, enfim Qualquer coisa Você tem matriculado É um ponto a mais Não é garantia de que você vai ter seu visto aprovado É um ponto a mais que você ganha E por último, não ter emprego Se você não tem emprego Vai ser muito difícil você conseguir o visto Tô falando visto de turista e estudante Vai ser muito difícil se você não tem um emprego A não ser que seus pais Ou você tenha alguém que vai te financiar Que tenha grana, né? No caso, essa pessoa vai financiar a sua viagem E essa pessoa tem bala na agulha Mas mesmo assim, se você A pessoa que tá vindo viajar Não tiver vínculos Como eu falei, faculdade Não fizer nada Vai ser muito suspeito pra eles De que você tá vindo aqui Pra morar sua vida inteira aqui Então eles valorizam mais quem tem Tipo, uma carreira no Brasil E tudo mais Porque afinal, visto de turista É pra quem tá vindo turistar Certo? Vamos pra próxima Enfim, segundo motivo pelo qual Seu visto não vai ser aprovado Falta de recursos financeiros pra sua viagem Isso aí, por mais que você tenha faculdade Que você esteja matriculado Que você tenha um automóvel Uma moto, um carro no seu nome Se você não tiver recurso financeiro Vai ser um empencilho grande Que pode, muito provavelmente Vai ser o motivo É o motivo pelo qual você não teve seu visto aprovado Por quê? Vamos colocar a situação aí De um rapaz que faz faculdade Ganha 1.200 por mês E mora na casa dos pais Por que o visto dele não foi aprovado Se não existe aquela situação De que tem alguém na família Que é rico Que vai acabar pagando pra você Financiando a sua viagem Se você ganha 1.200 por mês Mora com seus pais E se seus pais não são ricos Estão na mesma condição que você Também tá todo mundo no corre Como a gente diz Na quebrada Vai ser muito difícil eles aprovarem Então mesmo você tendo emprego Ganhando 1.200 por mês Eles vão pensar Pô, mas você ganhando 1.200 Eles vão te perguntar A chance de que eles vão te perguntar isso É muito grande Eles vão falar Por que você ganhando 1.200 por mês Tanta coisa pra você fazer Você quer acabar indo pros Estados Unidos Pra fazer um turismo Tanto, tipo, eles vão ficar Tipo, cara, você quer muito pouco Porque realmente 1.200 por mês Um cara que ainda faz faculdade Querer tirar o visto É um... É fora do normal É um dos motivos pelo qual O seu visto pode não ter sido aprovado Falta de recurso financeiro Se não tem ninguém Que vai te financiar a sua viagem Se é você mesmo que vai financiar E você ganha 1.200 por mês Com uma média assim Provavelmente Para a bosta Mas O que eu gostaria de dizer pra vocês Cada caso é um caso Não tem como Eu não tô falando aqui Verdades absolutas Pode ter um caso De alguém que deu sorte E conseguiu Por algum motivo Esse segundo motivo Pode ser um dos motivos Pelo qual você Não teve seu visto aprovado Vamos pro próximo Terceiro motivo Esse prédio que eu acabei de passar É um dos prédios que eu mais gosto em Nova York Tirei várias fotos Tem uma foto no meu Instagram De muito tempo atrás Que eu tirei Bem atrás desse prédio Que ele é um prédio Muito style mesmo Enfim Vamos para o nosso número 3 Esse é meio Para muitas pessoas pode parecer bobo Para mim parece bobo Mas Assim que eu vi Que eu tava lendo Uma matéria E eu li isso E eu falei Mano Isso me lembra várias pessoas Isso me lembra várias situações E aí eu decidi colocar na nossa lista Só para dar uma descontraída Porque é um bagulho Que a gente não vê todo dia Não ouve todo dia Terceiro motivo Pelo qual o seu visto não é aprovado Você escolheu o visto errado Sim meus amigos Sim Por mais que pareça Tipo Quem é o idiota Que vai solicitar o visto errado Na hora de fazer a parada Tem gente que não sabe Não tem muita informação E por esse motivo Acaba escolhendo o visto errado Então Você tá para tirar o seu visto E você não sabe Que visto você tira Para vir para os Estados Unidos Eu vou dar uma breve explicação Para você Para evitar que você seja Uma pessoa que Que faz Vai gastar dinheiro à toa Escolhendo o visto errado Isso é muito chato Né mano Pelo amor de Deus Um tempão atrás Tempão atrás Eu nem morava nos Estados Unidos Morava no Brasil ainda Eu ouvi falar de um moleque Moleque de 19 18 anos Não é moleque Da minha idade Foi tentar tirar o visto americano Ele queria vir Para passar um tempo E aí tipo Ele queria vir Digamos que o melhor visto Para ele seria o de turista Ele queria vir Para sentir a vibe Para ficar uns 3, 4 meses E de repente aí Depois disso Ele ia decidir O que ele ia fazer E aí por isso Ele escolheu o visto de estudante Lá do Brasil Ele mesmo fez tudo Ele fez todo o seu O processo de escola Fez toda a parada sozinho E foi solicitar o visto de estudante Sem ter matrícula de escola Sem ter porra nenhuma E aí claro Você já sabe o que acontece O que acontece Foi negado Mas por que ele foi negado? Porque para você solicitar o visto de estudante Você tem que ter Alguma comprovação Alguma matrícula de escola Você não pode chegar lá E solicitar um visto de estudante Sem nada Sem nenhum Sabe? Tipo Os caras não vão te aprovar Como eu falei Você tem que ter alguma Alguma coisa que comprove Que você está realmente Vindo para estudar E sem nenhuma prova Sem nenhuma matrícula Sem nenhuma pré-matrícula De alguma escola Por isso que muita gente Vem para cá com visto de turista Faz uma pré-matrícula Numa escola Volta para o Brasil Com um I-20 Da escola Vem com toda a papelada da escola Abre o processo visto de turista E apresenta esses documentos Aí sim você vai conseguir Mas caso você está no Brasil boiando Ah, quer estudar Tipo Não vai com nenhuma escola de intercâmbio Vai com nada Simplesmente você Vai a doida lá Fazer o visto de processo Vai ser negado Então para vocês que querem vir Que você não tem nada com nada Com escola Não tem matrícula Não tem porra nenhuma Você vai vir Você vai pegar E você vai tirar o visto de turista Porque é para isso que você está vindo aqui Para turistar Você vai ficar um curto Período de tempo aqui Para conhecer a cidade Para ver se esse é o lugar Que você talvez quer estudar Digamos que esse é o melhor caminho E muita gente tem o visto negado Porque escolhe o visto errado Fica a dica aí para vocês Vamos para o próximo Certo, vamos lá então Agora eu vou fazer o último Que é o número 4 Por que que você Estou muito baixo Peraí Agora sim Por que que você não consegue o seu visto Por que que o seu visto foi negado Ou para você que está vindo fazer Por que que não está dando certo Vamos lá Vamos dar as dicas A última dica Acho que é a mais importante também Não a mais Mas é uma das importantes também Seguinte Quando você vai fazer a entrevista Seja para estudante Seja para turista Qualquer Enfim Eles vão perguntar Se você conhece alguém no país E se você está vindo Como turista Para visitar a cidade Eles vão te perguntar Você conhece alguém no país? E se você falar que sim As suas chances de conseguir o visto diminuem Você já conhecendo alguém aqui É muito mais fácil Que você vai Você já vai se sentir familiarizado com o lugar E que você pode até conseguir um emprego E que não sei o que Isso e aquilo Quando você vê Você está morando aqui já Então eles veem você conhecer uma pessoa aqui Você ter um conhecido aqui Com meio que uma ameaça Então se você já está com segundas intenções aí Com o seu visto de turista Não fale que você conhece alguém Não sei também Só se no caso Tipo você tiver familiares aqui Que você estiver vindo visitar Realmente O negócio for Legitimamente legítimo Aí sim Ou às vezes também não Tá ligado? Não é bom falar Porque mesmo você vindo visitar Só se você falar que conhece alguém aqui Eles já vão querer saber o endereço da pessoa O que a pessoa faz E isso e aquilo E aí não é bacana Certo? Então agora como eu falei Eu vou dar os mitos Vou falar um mito E uma dica pra vocês Que querem tirar o visto O mito é o seguinte Pessoal mano Eu já estou cansado de responder Mas eu entendo Que tem muita gente aí Que pode não saber Que não tem informação O pessoal me pergunta Eu tenho um nome sujo aqui no Brasil Isso vai me impedir de tirar o visto? Gente Não tem nada a ver uma coisa com a outra Você pode ter o nome sujo Seu nome pode estar com dívida pra caralho Devendo até uma cueca no Brasil Que não tem problema Nem vai ter impedimento De nada disso Você pode ficar tranquilo Você vai conseguir tirar seu visto E agora eu vou falar a dica Que eu estou esperando o vídeo inteiro Para dar essa dica pra vocês Enfim A dica que eu queria dar é a seguinte Você Que quer vir passar um tempo nos Estados Unidos Quer dar uma passeada Quer conhecer Você nunca A dica A minha dica Se você está com medo De gastar o seu dinheiro Muita gente também tem medo De tirar o visto Porque você vai gastar aí Vai Seiscentos pau Seiscentos reais E aí se você é negado Você perde o seu dinheiro Isso eu acho que é meio foda Então Para que isso não aconteça É uma coisa de vocês verem Se você não quer gastar dinheiro Vê muito Vê todos os vídeos no Youtube Procura Gente que faz vídeo Assiste todo mundo Que aí você vai entender Um pouco melhor De como Eu não faço muito vídeo de visto Esse foi o primeiro Porque realmente o pessoal Me pergunta demais Se você quer vir E está com medo de gastar seu dinheiro Assiste vídeo De gente que faz aí Vídeo de visto Como conseguir visto de estudante De turista De enfim Vai ler livro Ler várias coisas Vai em palestra Não sei Se eduque Procure informações Porque a internet está aí A internet teoricamente Está tudo de graça O pessoal aí Estamos fazendo bagulho de graça Então é só procurar É só depende de você A segunda informação Se você é um cara Meio ocupado Se você é um cara Meio preguiçoso Até E você Acha que é muito trabalho Ficar procurando Vídeozinho na internet Eu aconselho vocês Procurarem uma Agência de turismo Que possa Fazer todo esse trâmite Para vocês Eu não vou indicar nenhuma Porque não tem nenhuma Pagando nós Então vocês procurem A melhor aí Indicação de amigos Se tiver agência de turismo Que quiser patrocinar o canal Manda um e-mail aí Para nós Não agência de visto Vocês vão procurar Uma agência de visto Não é de turismo Uma agência de visto Eles vão agilizar Todo o processo para vocês Já vão te dar Todo o mastigado Você só precisa Dar o documento para eles Que eles vão fazer Todo o processo para vocês Porque para tirar O visto americano Você tem que saber Um pouco de inglês Para você preencher Porque tem um monte De perguntas lá E tudo mais Então acaba sendo Meio que se você Não fala inglês Já fica meio pesado Assim para você Mas é isso Eu vou terminando Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Não se esqueça De se inscrever No canal Porque esse tipo De vídeo aqui É um vídeo Que eu estou gostando De fazer E um aviso Para quem é Fãzaço do canal Que acompanha nós Essa semana Essa semana A partir de hoje Amanhã já tem vídeo De novo Sabe o que? Porque eu vou fazer Sete vídeos Durante sete dias Eu estou pensando Eu estou pensando em fazer Sete Estamos aqui No bagulho bacana Bilhar Quem gosta de bilhar Eu estou pensando Em fazer sete vídeos Por sete dias Eu vou fazer Eu queria que fosse Sete vídeos De sete minutos Mas eu não sei Se vai ser possível Fazer sete vídeos De sete minutos Esse aqui Eu não sei Se vai ter sete minutos Mas Serão sete vídeos Em sete dias Seguidos Eu quero ver Como é que a gente consegue Trabalhar nessa frequência De soltar vídeo Para caralho Para vocês Bom É isso Eu vou ficando por aqui Como eu falei Não se esqueça De seguir Nas minhas redes sociais Tudo E a gente se vê amanhã Amanhã mesmo Demorou? É nóis que voa Falou pra vocês É nóis